Tem uma loja de informática aqui no coraçãozinho de São Paulo, do lado da Avenida Paulista, na Alameda Santos. Olha, tem tudo pra... O que não tem, Marcelo? Difícil. Tem jogos, impressoras, periféricos, tudo pra informática. Olha, a loja é linda, você vai comprar tudo com garantia e muita tranquilidade, viu? E ele tem preço bom também. A gente separou aqui máquina pra você. Agora, tudo que você quiser, desde um cartucho, softwares, periféricos, tudo tem aqui pra você de informática, tá? Essa máquina aqui, olha, que a gente separou, é a Transglobe. Esse é um processador CERX M2 300, tá com 32 de RAM, CD de 32X, Pax Mode de 56,600 e um HD de 4.3. E ela tem tudo isso e tem preço bom também. Preço ótimo, R$ 1.590. Ou então você paga em até 13 vezes, tá? Vai sair 13 de R$ 174,55. Gostou desse preço? Mas não é só ela, não. Eles trabalham com muitas outras máquinas aqui pra você. Deixa eu mostrar isso aqui, esse é o lançamento? Esse é o lançamento, esse é um InfoAe com processador Pentium 3. Tem DVD, CDR e placa de RTV. Vem conferir. Tem tudo? Tudo. Só falta fazer cafezinho. Opa! E tem preço bom também, você tem que conferir com garantia, tá? Tem aqui a iMac também, que tá super bonita essa máquina, né? Você mostrou outra outra vez, essa que eu vi. Certo? A loja é grande, é imensa, você vai comprar tudo com muita garantia. E tem celular. Quem tá procurando, um Motorola, olha esse aqui. Ataque 700A por 2,99. 2,99? 2,99. Você vai buscar o seu outro ataque aqui, não vai? É, BCP também tem a... Vocês estão fazendo em 3 vezes. A BCP tá fazendo em 3 vezes habilitação. 3 vezes de 90. Jóia, gostou? Então você vai correr pra cá, que são muitos endereços, olha. Lameda Santos, 1800. Tem também no Itaim, na Santa Ifigene e na Serra do Japi. O telefone pra qualquer dúvida é 2834999. E tá o Tech Shop.